Pause o vídeo agora e tente resolver essa questão. Comenta aí, inclusive, sua resposta. A soma de três números inteiros consecutivos é 231. Qual é o menor desses números? Pessoal, se são três números inteiros consecutivos, eu posso reescrever assim como x, x mais 1 e depois x mais 2. Tá certo? Observe que aqui é o primeiro número, o consecutivo dele é mais 1 e o outro, posterior a ele, é mais 2. E a soma de todos eles, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 231. Ah, legal, professor. E agora? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essa equação do primeiro grau. Por isso que eu chamei raciocínio lógico e equação do primeiro grau. Somando só as letras vai ficar 3x. Agora os números. Vai ficar mais 3. Tudo isso é igual a 231. Bom, 3x é igual... O 3 vai passar subtraindo. Vai ficar 228, né? 228 é igual a 228. E aí o x vai ser igual a 228 dividido por 3. Que vai dar quanto? Aqui vai dar 76, né? x vai ser igual a 76. Só que, observe, pessoal, um detalhe importante. 76 é o valor de x, certo? E x realmente é o menor número deles. Então, por isso, é essa a resposta. Se ele perguntasse o maior, seria x mais 2, seria 78, por exemplo. Mas está aí a nossa resposta 76. Bacana, né? E aí E aí E aí Tchau.